Olha o homem chegando aí, é, o caminhonista mais sincero do YouTube, diretamente do Brasil, Portugal. Fala aí caminhoneiro! E aí, vamos que vamos? Palco do momento, Bordeaux, área de cestas, vamos apresentar o nosso amigo Leonardo aí pra galera. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui com o meu amigo Leonardo, estamos aqui na França, na área de serviço de cestas aqui, já chegando em Bordeaux, Bordeaux. E viemos nos comunicando, falou, ah, hoje vai dar pra gente se encontrar. Pessoal, esse aqui é o meu amigo Leonardo, quem acompanha o canal aí já viu o Leonardo uma vez no vídeo. Tudo bem, Leo? Tudo bem, tudo bem. Como é que você está? Tudo bem. E aí? Tamo junto. E aí, pessoal? Vasco caindo aí, ó. Com certeza, com certeza, lembrando lá, o sofrimento não para, a gente vem pra fora e continua sofrendo. Ninguém é perfeito. Não, não, o Vasco, o Vasco até que é aliado do meu, é aliado do meu. É aliado, somos aliados, até nos clubes também, nós somos aliados. O Leonardo, pessoal, ele vive lá na zona de leiria, lá em Pombal, né? Já trabalhamos junto em outra empresa e é uma amizade aí que eu fiz em Portugal, é um amigo que eu vou levar pra sempre. E nesse momento, o Leo, ele trocou de empresa, agora ele está trabalhando atualmente aqui na França mesmo. E tem quanto tempo? Fala aí um pouco, Leo. Vamos fazer, vai fazer com o mês que eu estou aqui. Sim, está recente, né? Está recente, está recente ainda. Ainda estou me adaptando ao ritmo do trabalho. Nada, pra quem está acostumado a conduzir, nada fora do normal, é igual. Pessoal, só cortando um pouco, pessoal, pra que vocês entendam, o Leonardo, ele é português, tá? Ele é filho de português, então ele tem toda a documentação de cidadão português, apesar de ser carioca, mas é filho de português. Então, está ainda na fase de adaptação. É, adaptação só mais pro país e as regras da empresa. A estrada, ela é igual. Já fazia cargas pra cá, no Ibérico, no França também. Fazia o Ibérico, fazia a França. A empresa, ela é em Lyon e Paris, ela tem base em Lyon e Paris. É uma empresa francesa, que é contrato francês e tudo. A empresa, ela tem dois lados. Ela tem o lado português, que é pra lidar com nós portugueses e brasileiros também, que a empresa também tem muitos brasileiros trabalhando. E tem o lado francês, que é pra lidar com os franceses. E aí, Léo, pra ajudar, bem na hora de gravar, começa a dar uma... Caiu uma chuvinha aqui, mas... Tem que cair uma chuva. A gente se encontrou na estrada, anos que a gente trabalha viajando. Já trabalhamos juntos, depois disso nunca mais conseguimos nos encontrar na estrada. Na estrada não, só... Só... Laileria, lá em Lairia. Pra mostrar o caminhão. Passear, pra comer, pra fazer alguma coisa. Vamos mostrar aí um pouquinho a sua ferramenta de trabalho, Léo. Então, você tá com essa nave aí, Léo? É um MAN, é um MAN, um 18470. Que ano que é ele? 2021. 2021. Mas já é do modelo novo, painel digital e tal. Sim, vamos mostrar aí a bagunça não, Léo. Não vou mostrar dentro da casinha não, que dentro da casinha tá sempre bagunçado. Sempre, tá sempre. Ainda mais que a gente sai de viagem, não tá parado fazendo pausa. A gente veio de um descanso de nove horas. Sim. E... Não dá pra arrumar. Não dá pra arrumar. E o sistema da empresa, Léo? Então, vocês não trabalham com as carretas, com os reboques de lona? Trabalha? Não, a empresa tem lona. Ela tem lona, tem caixas e tem esse tipo de trabalho. Sim. Mas como é aquilo... Nem todo mundo tem um serviço. É específico. As lonas e as caixas são específicas. Você tá há mais ou menos um mês na empresa e, desde que entrou, tá fazendo esse serviço com esse tipo de reboque. Você ainda não trabalhou com lona pra eles? Não, não. Só com esse tipo de reboque. É o serviço expresso. Esse serviço é o serviço expresso da empresa. É transferência. É um trabalho de transferência. E também os expressos, tipo, as cargas 24 horas de urgência, que eles dizem aqui. As cargas urgentes são as compras de Amazon, as compras pela internet. Nós carregamos tudo aqui. A gente faz a maioria desses serviços. Sim. E aqui vocês trocam muito de reboque? Não tem carreta fixa? Não tem reboque fixo? Não, o reboque nunca é fixo. O trator é nosso, é fixo, a gente não troca. Mas os reboque não. Os reboque são troca por causa dessa questão da urgência. Nós, como não conseguimos fazer voltas completas e, às vezes, pra agilizar o serviço, nós fazemos as trocas que eles chamam aqui dos relais. Os relais, o motorista vem de Paris pra Bordur e eu vou subir de Bordur pra Paris. Eu troco na A10, a gente troca. Eu volto, né? E ele segue viagem pra Paris. E a gente faz essas trocas. Não faz outros países também? Não, a empresa faz outros países. Como a empresa tem base em Lyon, ela faz muito Suíça. A Suíça é muito, mas também é aquilo, é carga específica, motorista específica. Eu, como já fiz viagens, fiz uma vez Portugal. Desci pra Portugal, a carga era urgente, não dava pra fazer o relais. E eu, como tinha horário, fui a Portugal. Desci e fui subir. Mas não é o comum. Não. Você foi contratado, basicamente, pra fazer esse serviço, né? É, é. É como se a gente fosse, como é que quem vem de Portugal, é um serviço nacional. É como se a gente fizesse uma distribuição nacional. Cargas únicas, às vezes, são, no máximo, nunca passa de duas cargas. E a gente faz o nacional. Como a França é muito grande, a empresa faz com que a gente se desloque pra certos lugares que não dá tempo de voltar. Diferentemente, às vezes, de Portugal, que é um serviço que eu costumei fazer, onde nós trabalhamos. Vou mostrar aqui um pouquinho do reboque. O sistema de porta é bem diferente dos de lona e dos frigoríficos, né? Pronto. É esse sistema de porta, né, Léo? É. Pra trás, vazinho. Tá vazio. O que te fez vir pra cá, pra França? Porque você estava empregado em Portugal. A gente sabe que em Portugal não falta trabalho, né? Pra motorista. Mas você quis vir experimentar o trabalho aqui na França. Eu estava empregado em Portugal, fazendo o Iberic, fazendo o serviço Iberic. É um serviço que eu sempre gostei de fazer, por causa da comodidade de estar em casa nos fins de semana. Então a minha ideia era sempre estar em casa, o máximo de vezes possível. E a França me proporcionava a ideia de estar todos os dias em casa. Então eu vim pra cá pra esse serviço, pra estar todos os dias em casa. E poder futuramente trazer a família, qualidade de vida. Você ainda não se mudou definitivamente pra cá? Não, não. Não me mudei ainda, porque existem certas regras aqui na França pra você conseguir arrendar uma casa e tudo. Então o contrato é francês, mas você tem que mudar muitas coisas. Tem que fazer um documento, que é o Carta Vitale, que eu acho que chamam assim, Carta Vitale. E aí sim você faz um dossiê pra poder arrendar as casas. E aí com isso você passa a ser morador da França, contrato e moradia. Enquanto a gente tá ainda com uma casa em Portugal, eu fico aqui três semanas e vou a Portugal no final de semana. Mas é tudo por minha conta, não é pela conta da empresa. Lembrando pessoal que o Leonardo é português, tem passaporte português. Por isso que ele tem essa possibilidade de trabalhar pra uma empresa com contrato francês, com as regras e as cláusulas trabalhistas aqui do sistema francês. Mas por enquanto você não vai trazer esposa pra cá, por enquanto vai manter nesse sistema que você está. Vindo a cada três semanas você desce pra Portugal. É assim, eu achei viável fazer dessa forma. Primeiro pela adaptação do trabalho, eu não conheço o trabalho, eu não sei se o trabalho... Pode se adaptar, né? Ele é bom, ele é bom ao ponto de eu abandonar tudo que eu tenho em Portugal. Hoje não tá fácil arrumar moradia em Portugal, que é complicado. As pessoas têm acompanhado aí, acompanham o março, têm interesse em vir pra Portugal, tem que estar ciente dessa situação. Sabe que tá caro. E difícil, né? Difícil. Porque se você tiver dinheiro, você consegue alugar, mas é muito caro. Tem que disponibilizar muito, muito dinheiro. Muito de capital. E ali a regiãozinha que você mora, a família do Leonardo toda mora ali, pai, mãe, na região de Pombal, que pertence à Leirinha. E ali você tá já há bastante tempo na mesma casa. O valor de arrendamento é baixo, né? Porque ele já tá há muito tempo numa casa só. E tudo isso, se você for entregar a casa e vir alugar pra cá, e depois as coisas não correr bem aqui e você voltar pra trás, dificilmente você vai conseguir alugar uma casa nos valores que você paga. Então tem que pensar muito, né? É assim, eu sei que não é conteúdo do vídeo, mas um amigo meu chegou há pouco tempo e conseguiu arrumar uma casa. Uma casa lá na região do Março, mas ele arrumou por 500 euros. Isso, pra mim, hoje, pelo que eu pago na minha casa, é o dobro, pra vocês terem uma ideia. E 500 euros, lembrando que ainda tá baixo. Ainda tá baixo. Os padrões de hoje em dia ainda estão baixos. Ainda tá baixo. Isso foi uma sorte que ele deu e é muito arriscado. Porque o que acontece? A gente, como trabalha com caminhão, o trabalho tem altos e baixos. O que que são os altos e baixos desse trabalho? Nem sempre é perfeito. Nós conversamos muito, o Março, a gente troca muita ideia, muita informação. Eu sou uma pessoa que ajo antes de pensar. Então, às vezes, essas atitudes fazem com que a gente, no transporte, mesmo tendo muita mão de obra, você acaba tendo muita dificuldade com isso. Por quê? Porque os padrões, eles não querem decisões precipitadas. Já há um mês é que, lógico, você ainda tá se acostumando com a empresa, com o sistema da empresa, que é bem diferente do sistema que você trabalhava lá em Portugal. Mas, assim, hoje, o que você tem de ponto positivo e negativo pra falar da empresa, mas do sistema em geral? É assim, Março. O que que acontece? Nós vamos ter sempre as dificuldades. O fato de você sair de casa, então temos sempre que pesar essas coisas. Hoje, o ponto positivo pra mim, na empresa, é o salário melhor, claro, melhor aqui em Portugal. A forma de trabalho, como a gente não abre lona, a gente encosta no cais e descarrega. Então, isso é uma qualidade muito boa no transporte, porque é cansativo você abrir lona e fechar lona. O Março sabe muito bem disso. A gente encosta, chega num cliente, tá chovendo, tá nevando. E aí, você tem a questão de facilidade. Encostei no cais, eles abrem a porta, porque a gente trabalha com carga de selo. Então, basicamente, a gente não faz nada. Encostam no cais, eles rompem o lacre, eles abrem a porta, eles fecham a porta e mandam você ir embora. Eu não tenho rota ainda, porque eu tô novo, tô aqui há pouco tempo. Sim, é recente. É recente, então, ainda tô... Como foi dito pra mim, eu ainda tenho uma adaptação, tanto da empresa comigo, tanto de mim pra empresa. Eles estão analisando qual é o meu perfil, porque eu tenho todas as cartas e tenho certificações que dá pra trabalhar com cargas perigosas e tudo. O ADR, né? Que é o ADR. A empresa tem esse serviço aqui e a empresa tem outros serviços. Então, eu ainda tô em adaptação pra esse tipo de serviço. E é aquela situação. Como eu vim pra cá pra trabalhar todos os dias em casa e eu não tenho casa ainda, então a empresa ainda não me colocou numa volta que eu tenho. Te colocou pra fazer um serviço que dê pra você estar todos os dias no mesmo lugar. Exatamente. Ainda não tem a casa pra morar. Na verdade, eu tenho uma casa aqui, que é onde meu irmão mora, em Bordugo. Mas o meu irmão não mora. Mora pelo trabalho e tem lá outras pessoas com ele. E aí, por isso que eu fico aqui em Bordugo, porque a empresa não tem base aqui. E aí eu venho pra cá, lá no caminhão, no sábado. Galera, tivemos que mudar de cenário porque a chuva engrossou, né, Dadeca? É, tava difícil. A chuva engrossou, tava difícil. Mas não perca seu raciocínio. Continua falando. Então, como eu tava falando, falei os pontos positivos e ia falar os pontos negativos. Por isso que eu acho que choveu. Pois é, pra você não falar. Mas nem tudo é flores, né? Nem tudo é flores. A mudança de local. A empresa, ela busca os motoristas em Portugal. Ela dá oportunidade pros motoristas em Portugal. Ela tem vaga na internet lá, contratando motoristas. Só lembrando, pessoal, pra vir trabalhar nessa empresa, por exemplo, tem que ser legalizado. Tem que ter documentações, carta de condução portuguesa, curso CAM. Está legalizado e não com título de residência. Porque eu sei que vão me perguntar. Eles aceitam com título de residência? Aceita. Eles aceitam. Contratam. Tem muitos motoristas aqui com título de residência. Mas aí o contrato já não é o contrato francês. É francês. O contrato é francês. Ela, não sei dizer pra vocês como é que ela faz isso. Sim. Mas os motoristas que aqui estão, muitos deles estão com título de residência. Porque ela tem uma base no porto, não tem? Tem, tem. Então, eu não sei. Se calhar, os que só tem título de residência, os motoristas com título de residência, talvez o contrato deles é um pouco diferente dos motoristas que tem nacionalidade. Portuguesa ou franceses também, né? Um ponto negativo da empresa, que a gente estava falando dos pontos negativos. O horário é noturno. 90% do serviço aqui é noturno. Trabalha-se a noite? A noite toda. E não é a noite, pega 6 horas e larga 2 horas da manhã, não. É pega 6 horas da noite e larga 5, 6 horas da manhã. Eu faço muito isso. E eu posso dizer, eu faço sempre. Isso eu digo com toda certeza. É um ponto negativo. Pra quem não está acostumado a rodar a noite toda. Todos os dias é diferente. Por exemplo, quem me acompanha aí, às vezes eu estou andando de noite, mas às vezes não é a noite toda. Eu vou até no máximo 2 da manhã, 3 da manhã, quando precisa, por conta da carga ou por algum outro motivo. Mas é uma coisa rara, esporadicamente. E aqui o serviço é a noite. 90% do serviço. Como a gente faz as cargas expressas, então a gente circula à noite, que é pra essa mercadoria. Por exemplo, vim de Lyon pra Bordeaux. E aqui em Bordeaux, ela durante o dia ser distribuída pelas distribuidoras. Nós fazemos os volumes grandes. Assim, eu ainda estou analisando, tem pouco tempo. Então ainda não dá pra tirar conclusões precipitadas, nem uma avaliação completa. Tem as questões negativas, são o horário. Tem a questão do salário. Mesmo sendo melhor que Portugal, comparado com a realidade francesa, não é um excelente salário. Pelo serviço que é. Lembrando, se eu fosse pra casa todos os dias... Você morasse aqui na França. Morasse aqui na França. A sua família aqui na França. Seria um salário médio. Mediano. A média, que paga aqui. Mas como eu durmo noite sim, noite não. Durmo, não fico na base, entendeu? Não uso o fluo da base. O salário é baixo. Léo, ainda dentro dessa análise que você está falando, né? Você falou salário baixo. Você pode falar salário? Se você quiser falar, você fala. É assim, a média da empresa é R$2,400 a R$2,600, R$700. Só que tem os pormenores, que são os pormenores. Sábados, tipo de serviço. Pra se chegar nesse valor de R$2,700, tem que fazer dias extras. Dois sábados, é. Tem que trabalhar no fim de semana. Pelo menos dois sábados. Porque aqui vocês só trabalham de segunda a sexta. Segunda a sexta, é. Como a gente entra nas madrugadas, então a gente larga no sábado. Mas esse serviço é de sexta-feira. No madrugada de sábado. É, esse serviço é de sexta-feira. E também só voltam a trabalhar na segunda à noite. Na noite, é. Eu, particularmente, começo o meu serviço às 11 horas da noite, de segunda-feira. E encerro o meu serviço às 5 e meia de sábado. Eu tiro uma média de R$2,500 aqui, é o meu salário que eu ganho, que foi o combinado. Só que existe uma particularidade da França, que é pagamentos por horas. Aqui a gente não recebe um salário fixo, a gente recebe as horas. Então, como eu ainda tô analisando, eu ainda não recebi um salário cheio ainda, porque eu vim de metade de um mês pra cá. Sim. Eu não tenho uma noção de como é pago isso, como eles fazem os cálculos. A princípio, ele meio que combinou com você fixo, mas não é fixo. É, mas não é fixo. Não é fixo porque eu já vi motoristas levarem R$2,700, R$2,800. Já vi... E é isso que você tá analisando, porque o custo de vida na França é maior do que em Portugal. Você, pra trazer família, pra você se estabilizar, se estabelecer mesmo aqui, você terá um custo muito maior do que em Portugal. Tudo isso tem que pôr na ponta do lápis na hora dos salários, porque alguém pode ouvir esses valores e pensar, nossa, mas é bem mais do que se ganha em Portugal. Mas tem que sempre analisar que o custo de vida é outro também. É outro, é. Não muito fora da realidade, mas moradia é um pouco mais caro, e comida também. E pra concluir, então, o que é que você tem a dizer? Que ainda vai analisar. É, vou analisar. Eu, aquilo que eu falei, eu penso, eu ajo antes de pensar. Mas a gente tem que analisar. É o trabalho de caminhão, eu gosto dessa vida. Falta trabalho pra motorista aqui na França? Não, não falta. Não falta trabalho. Eu acho que as empresas... Pessoal, você pergunta, né? Mas tem mesmo esse tanto de vaga que você fala aí, Marcio? Tem, tem. Aqui na França, muitas empresas anunciando, né? Tanto que é uma empresa francesa indo buscar motoristas em Portugal. Você imagina a concorrência que é pra Portugal, né? Já tem falta de motoristas lá, e muitos portugueses vêm de lá pra trabalhar aqui. E muitas empresas estão se adaptando a isso. Não só essa aqui, mas até às vezes, nas empresas que nós vamos carregar e descarregar, elas estão se adaptando à troca de idiomas. Outra perguntinha. Você fala francês? Não. É o que eu falo, pessoal. Eu não parlei francês. Oui, oui. Oui, oui, oui. Mas então, não é uma... A necessidade em cima da profissão, pessoal, é tão grande que muitas vezes as empresas estão tendo que se adequar referente ao idioma, né? Às vezes a pessoa não tem o idioma e mesmo as pessoas, as empresas contratam. Por quê? Porque essa nossa profissão também se fala muito pouco. É muito operacional. Sempre o pessoal me pergunta, porque tem muita preocupação como é que eu me comunico fora de Portugal. E eu sempre explico. O transporte, ele é muito operacional. As palavras são mais ou menos sempre as mesmas. É, como o Márcio já falou uma vez pra mim, ele até tinha dito uma vez, chargê, deixargê. É. E é mais ou menos isso. Chargê, deixargê. Leozinho. Tamo junto. Obrigadão por essa... Por esse bate-papo, essa entrevista aí, que é bom pra poder clarear um pouco as ideias da galera. O pessoal conhecia um pouquinho. Nem tudo é flores. Nem tudo é só flores, né? O pessoal, às vezes, critica um pouco Portugal. Mas é bom pra todos verem, assim, o lado aqui de alguém que está, nesse momento, trabalhando na França. Apesar que faz muito pouco tempo. Só um mês que ele está trabalhando aqui pra essa empresa francesa. Mas já deu pra mais ou menos pra você ter uma ideia. Já deu. Todas as duas têm suas dificuldades. Todas têm. Com certeza. Isso, independente de falar francês ou não, a dificuldade seria a mesma. É, vou fazer um merchan. Eu faço vídeo no Instagram. Não faço no YouTube, só Instagram. Tô tentando arrastar o Márcio aqui pra fazer os exercícios comigo. Eu faço exercícios pra motoristas. Uso o caminhão como exercício. É... Pra gente tirar aquele estigma de sermos só... Fala aí o nome do Instagram. É, meu Instagram é leolourencobjj. Eu vou colocar na descrição aí o link pra quem quiser acompanhar lá os exercícios diários do Leonardo. Nada de caminhão. O meu é só os exercícios dentro do caminhão. Eu deixo isso pro nosso amigo aqui, o Márcio. Que ele é profissional nisso e faz muito bem. Leozinho! Tô com saudade da gente queimar uma carne lá em Portugal. É verdade. É... Vamos ver se a gente consegue fazer esse churrasco. Com certeza. Apesar de eu gostar de carne, ele gostar só de sushi. Não, não. Que isso. Eu gosto de uma picanha também. Muito bem. Galera, espero que vocês tenham curtido um pouquinho aí dessa experiência que o Leonardo passou. Tá, né, nesse vídeo pra vocês. Pra vocês poderem entender. Quem curtiu, deixa um super like. Quem quiser mais conteúdos com o Leonardo aí, ó. Futuramente, eu vou fazer mais vídeos com ele. Deixem nos comentários aí se querem mais conteúdos com o Leonardo. Quem não foi inscrito no canal, se inscreva. Considere apoiar o canal aí, se tornando membro por um valorzinho muito pequeno, muito simbólico. Você apoia o canal em futuros conteúdos. Um grande abraço a todos, assim, meu. Até o próximo vídeo! Uhul!